Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Portfólios Fontes Primárias, que acontece sempre, todo terceiro sábado do mês, sempre às 20 horas, com o meu querido amigo Adair Ribeiro, pesquisador, hoje um dos diretores do CCDPE, Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, autor da obra Torteroli e sua obra esquecida. Então, Adair, hoje essa referência da pesquisa espírita no Brasil, a gente não pode deixar de citar, ele é o curador do museu alancardec.online, tem até uma página na rede social Facebook, então, uma página importantíssima, junto com o CCI do Espiritismo, do nosso querido Carlos Sete Baixos, onde vocês podem acessar e conhecer muito da história do Espiritismo de forma gratuita. Meu querido Adair Ribeiro, boa noite, saudade de você. Tudo bom, Adair? Como é que você está? Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Tudo ótimo, muito trabalho, está sendo muito interessante esse projeto novo para esse 2023 que eu assumi, que na verdade vão ser três anos, junto à diretoria de parcerias para o CCDPE. Então, é muito trabalho, o pessoal está muito unido, o acervo é muito grande, e cada dia uma novidade, a gente faz uma reunião diferente, vai agregando ideias, tudo para disponibilizar esse grande acervo do Eduardo, do Washington. Então, a gente estava conversando em off, 5 mil livros que foram doados também, me ajuda que fugiu nove, Bruno. Do Hermínio Miranda. Então, a quantidade de livros e documentos é muito grande, e a quantidade de voluntários também, ainda bem. A espiritualidade está presente ali, ajudando o pessoal, separando, catalogando. O trabalho é bem interessante. Tudo para disponibilizar as fontes primárias para os pesquisadores e os estudiosos do Espiritismo. O Adair, eu vou fazer um pedido a você nos próximos programas, se puder. Quando a gente compartilhar a tela aqui, vocês vão ver no plano de fundo o bucho de Kardec e alguém colocando algo na presilha da roupa de Kardec. Pessoal, o Adair, esse bucho de... Em bronze, Adair, é isso? Em bronze? É em bronze, em bronze. Em bronze, está lá no CCDPE. Adair, eu vou pedir a você, quando tiver essas novidades, essa foto minha aqui do plano de tela, se você puder fotografar para trazer aqui para a gente, a gente nunca vê a dependência do CCDPE. Então, seria interessante uma fotozinha aí do bucho de Kardec. O público gosta e agradece, viu? Vou trazer sim, Bruno. Pode contar com isso. Bom, Adair, a gente estava dando sequência aqui, a gente viu muita coisa no programa passado já sobre rivaio e educação. Então, eu estou aqui intrigado. O que é que virá na noite de hoje? E hoje eu vou passar a tela para você compartilhar, para você colocar aí as novidades de hoje. Pronto. Oi? Adair, explica aí para o pessoal, é esse plano de fundo que eu falei aí do bucho. Ah, explico, Bruno. Da outra vez eu tinha colocado, né? Isso aqui é o que vai ficar nos próximos programas, até eu terminar essa série, que eu dei o nome, né? Conhecendo o professor Rivai, os seus textos, suas escolas e suas influências. E aqui no fundo eu coloquei, esse aqui é um artista plástico, um amigo meu de longa data, aqui em São Paulo, com esse menino. E hoje ele já está um pouquinho mais zerado, como a gente fala no interior, igual eu. E eu fiz uma encomenda para ele, né? Falei, olha, eu vou te mandar umas fotos de uma figura que eu estudo, né? Que eu respeito muito e queria que você esculpisse. Ele faz todo esse material aqui. Aqui, na verdade, é ele com a ferramenta. Isso aqui é uma massa plástica que ele vai esculpindo e daqui sai o molde. Depois do molde vira, né? Vai para a indústria que funde, né? E faz o busto em bronze. E o Museu Acordo, o busto em bronze, o CCDPE, está lá numa sala, junto com o quadro que está aí atrás de você. E ficou muito legal. Muito legal mesmo. A gente só fez uma proibição lá. Não é para passar a mão. Isso aqui é uma memória, não é um culto à imagem. Inclusive, tem uma placa falando isso. Se começar a ficar lustrado de um lado, e tanto passar a mão, vai ser retirado. Então, é a imagem, a representação da imagem para valorizar o professor Allan Kardec, e não para cultuar a estátua. Ok, Adair. Luta em glória, viu? Vai ter passado nenhum. Não, não vai, não. Estou brincando. Mas vamos lá, Adair. Pode iniciar aí, viu? Não, tá, Bruno. Então, vamos começar. Vou fazer uma pequena retrospectiva, já trazendo uma novidade. No programa passado, a gente falou das primeiras biografias. Eu trouxe algumas versões da biografia de Henri Sos, de Allan Kardec. Mas, curiosamente, a primeira versão, eu trouxe a versão publicada no jornal, naquele periódico, em alguns exemplares, que Henri Sos publicou a biografia de Kardec. E aí nós solicitamos na Biblioteca Nacional de França exatamente a primeira edição impressa, que é essa aqui do lado esquerdo, a biografia de Allan Kardec, do Henri Sos, que foi publicada em 1896, que aí ele traz, lembra que eu trouxe aquela polêmica do nome, a importância das forças primárias que eu iniciou o programa, e aqui a certidão de nascimento. Então, é uma curiosidade. Eu nunca tinha visto, acho que pouca gente chegou a ver já a primeira edição da biografia de Allan Kardec e de Henri Sos. Está ela aqui, a capa dela. Trouxe também uma curiosidade daquela quarta edição da biografia, que trazia uma fotografia atribuída a Kardec, com 25 anos. Falei que não era, que isso era um engano, que o movimento espírita foi perpetuando ao longo das décadas. Na verdade, é uma imagem do pintor Raymond Auguste Mouvoazan, o autor de algumas obras importantes, um pintor famoso. E a gente trouxe um comparativo. E aí, como toda pesquisa é colaborativa, o Carlos Sete falou, Adair, não foi na quarta edição da biografia de Sos a primeira vez que apareceu essa imagem. Aí eu até brinquei com ele, falei, mas eu não falei que foi a primeira vez. Eu falei que tinha na quarta edição uma foto atribuída, de uma imagem atribuída. E aí ele me mandou. E, na verdade, no Congresso Espírita Internacional, de setembro de 1925, foi a primeira vez que apareceu essa imagem atribuída a Allan Kardec. E teve uma exposição, um catálogo de exposição espírita, que ocorreu paralelamente ao Congresso Espírita Internacional, do ano de 1925. e uma das imagens que estavam expostas, exatamente atribuída a Allan Kardec com a idade de 25 anos. Então, a pesquisa colaborativa aparecendo aqui. Então, antes da quarta edição da biografia de Kardec por Henri Sos, a imagem apareceu em 1925, antes de 1927, que Sos deve ter pegado a imagem e colocado na sua quarta edição. A gente falou sobre Pestalozzi, e o interessante, só recapitular, eu não falei isso, no método de Pestalozzi, ele primava por três elementos, o coração, a cabeça e a mão. Em alemão, é o Herz, Kopf e Hand. Não sei a pronúncia, não vou nem me arriscar. Mas essas três partes não querem dizer partes do corpo humano. e nem sequer de três faculdades, mas de três pontos de vista sobre uma mesma e uma única humanidade em ação de autonomia. Então, esse era o método de Pestalozzi que a gente viu. Todos os princípios tinham um só foco, o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança. E para Pestalozzi, a educação verdadeira e natural conduziria à perfeição, a plenitude das capacidades humanas. Então, além da função social da educação, a instrução e a formação para Pestalozzi seriam como um direito do cidadão, além de tratar a instrução como uma melhoria, um aperfeiçoamento do ser humano. Então, o professor Rivail bebeu nessa fonte. E aí a gente falou um pouco de Rivail, o período que ele esteve em Verdun. Então, Rivail teve a sua educação através de um método de ensino alternativo, ao contrário daquele modelo tradicional que existia na França, no qual a hierarquia entre os professores e os alunos fazia presente. Então, nos moldes eclesiásticos que estavam enraizados na cultura francesa. Então, o professor Rivail, ao invés de ser educado por padres, ele foi educado verdadeiramente por irmãos. Em Iverdon, a gente viu também que a prática era transformar alunos em mestres, sem deixar com isso de serem alunos, nem os alunos tampouco virarem mestres. Ao invés de destituir o professor da sua figura, da sua posição de autoridade, o exercício pedagógico para o método de Pestalozzi consistia em conferir autoridade para quem soubesse determinada matéria. Era o chamado mestre-aprendiz. Então, Rivail bebeu dessa fonte. A gente falou da chegada de Rivail à França, que tem uma lacuna que a historiografia ainda precisa preencher, só a partir de 1823 a gente tem informações. Publicação em 1824 do curso Prático e Teórico de Aritmética, a gente falou um pouco sobre essa obra, a gente falou sobre o discurso preliminar que consta nessa obra, que eu li, é bem interessante, mostrando a influência de Pestalozzi, trouxe o pequeno álbum da juventude, onde tem um texto do professor Rivail datado de 1825, tratando da educação, a gente comentou isso, falamos do sistema educacional na França, após a Revolução Francesa, a gente viu que a partir do ano de 1789, o Estado torna-se totalmente independente da Igreja, com a declaração dos direitos do homem, do cidadão, foi reconhecida a liberdade religiosa, saiu daquela prisão somente a Igreja Católica que ditava as regras, e os controles dos atos civis, que eram da Igreja, todos atribuídos à Igreja, esses atos civis, a certidão de nascimento, batismo, passou agora para as comunas, para os municípios. A gente falou também sobre a separação do Estado e da Igreja Católica, falamos um pouco da era de Napoleão, que foi entre o ano de 1799 e 1815, que torna o ensino primário obrigatório, e agora sob a responsabilidade do Estado. A gente falou que em 1801 teve uma chamada concordata, que organizava as relações entre a República e a Igreja Católica, apesar de a Igreja não ser mais a religião oficial, o catolicismo romano, mas era a religião da maioria dos franceses, que viviam num sistema conhecido como regime de cultos reconhecidos. A gente viu que o poder civil começou a nomear os bispos, atribuindo salários, a gente viu que em 1806 teve alteração de novo daquele calendário republicano que foi extinto, a gente falou sobre a ordenança de 1816, que é o marco importante de virada no sistema educacional francês, mas essa ordenança de 1816 não especificou o método de ensino, mas ela obrigava os municípios a dar um ensino à educação primária para todas as crianças que não podiam pagar de forma gratuita. A gente falou que no período entre a queda de Napoleão Bonaparte em 1814 até a chamada Revolução de Julho em 1830, a gente teve o período que ficou conhecido como restauração francesa. E aí, de novo, o partido clerical, a igreja volta a ter influência na parte política, na parte de educação no sistema francês. Então, o catolicismo volta a ser qualificado na nova carta constitucional como a religião oficial, apesar de ainda a Constituição manter a pluralidade de cultos. A gente falou disso, a gente falou da escola de primeiro grau na Rua Richer, no período de 1825 a 1827, eu trouxe esse documento, também muito pouco conhecido, tratando dessa escola com textos de rivai com relação à educação, mostramos o mapa, a Rua Richer, e que era bem pequenininho o imóvel que essa escola ocupava, e a gente agora vai iniciar um pensionato de meninos que Rivaio funda na Rua de Valgirar, número 65. Primeira coisa, eu peço uma atenção especial para essa bata, voltando aquele negócio da pesquisa colaborativa, o Carlos Setti, na obra dele, fala que o pensionato para meninos, funcionou de 1828, guardem essa data, mais para frente eu vou falar, até o ano de 1831. E aí eu trago agora o primeiro documento que trata do Instituto Rivaio na Rua de Valgirar. Então, Rivaio passa a dirigir no lugar do Sr. Lemone, ou seja, já existia um instituto para meninos e Rivaio adquire do Sr. Lemone. um pensionato para meninos. Em 30 de janeiro de 1828, esse jornal que traz essa propaganda sobre o Instituto Rivaio escreve o seguinte, uma experiência de 10 anos na carreira de educação e um contínuo estudo da infância fizeram com que o Sr. Rivaio observasse as fontes do mal. Ele se convenceu de que até agora as pessoas se enganaram quanto aos meios reais de destruí-lo, destruir o mal. Ou melhor ainda, que nada havia sido feito sobre este assunto. O Sr. Rivaio, portanto, acha que será útil para os filhos e pais colocar em prática em seu estabelecimento os meios inteiramente novos que suas observações lhe sugeriram. Meios dos quais, até agora, nenhum uso foi ainda feito em qualquer parte. Olha o ineditismo do sistema que Rivaio estava implantando naquele sistema de ensino naquela época na França. Para garantir o sucesso de seus meios, ele se limita a levar apenas filhos pequenos. E, de novo, eu faço aquele link com a doutrina espírita cada vez que eu leio esses trechos. Então, para garantir o sucesso de seus meios, ele se limita a levar apenas filhos pequenos, condição que é indispensável. Em consequência, ele os receberá apenas até a idade de 10 a 13 anos, quando ele vai estar perfeitamente seguro do seu caráter. E aí, uma foto da rua de Valgerar, o mapa aqui, e o imóvel era esse aqui, um pouquinho maior já, a gente já vendo, que era um imóvel com mais salas e com uma metragem maior. Esse jornal, que era um jornal na língua inglesa, publicado em Paris, pelo senhor, era um italiano, Giovanni Antonio Gallinani, publicava em Paris um jornal na língua inglesa. olha que interessante, a gente localizou um texto falando do Instituto Rivai. O sistema Pestalose, cuja reputação se espalhou por quase todos os países civilizados, será mantido e sem dúvida ampliado por seu aluno senhor Rivai, já distinguido por suas próprias produções. lembrando que Kardec ou Rivai já tinha publicado aquelas obras que eu trouxe e mais algumas que a gente já mencionou em programas passados, Bruno. Que assumiu a direção do antigo e célebre instituição do senhor Lemoni, na rua de Valgirar, número 65, em Paris, onde o aprendizado e informações de todos os tipos são inculcados por esse método. Ampliar os méritos do método Pestalozzi seria inútil no momento. Portanto, nos comprometemos a declarar nossa total confiança no sucesso de senhor Rivai, cuja experiência deriva de uma prática contínua. Não apenas o tornou mestre de seus princípios e poderes, mas o capacitou a introduzir várias e valiosas melhorias no sistema de Pestalozzi. E agora, Bruno, eu trago um documento inédito, esse documento o Museu Aqual adquiriu há mais ou menos 30 dias, 40 dias no máximo, e aí eu transcrevi e fiz uma tradução livre. Lembra que eu pedi para guardar a data de 1828 que o Carlos VII traz, que o Instituto Rivai da rua Valgirar teria funcionado de 1828? Esse caderno é de 1827, então a gente recuou um ano na historiografia, com o Rivai já adquirido, em 1827, o Instituto. É um pequeno manual sobre educação, escrito por H.L.D. Rivai, chefe de instituição, na rua de Valgirar, perto de Luxemburgo, antiga instituição Lemoy. Não é a capacidade de raciocinar que faltem crianças. Estes são o raciocínio que estão ao seu alcance. Esse é o texto que está nesse pequeno caderno, nessa pequena brochura. E tem dois textos muito interessantes. Um trata da educação moral e o outro texto está a educação intelectual. E eu vou ler que é bem bacana. A educação não se limita apenas à instrução. Desenvolve ao mesmo tempo a criança sob as relações morais, físicas e intelectuais. Ela começa no berço e não termina até entrar no mundo. Eis uma verdade geralmente conhecida que todos parecem compreender e que, no entanto, muito raramente é posta em prática. Aqui está, creio eu, o motivo. Não basta saber a meta que se deva alcançar. É preciso também conhecer o caminho para chegar lá. De que serviria, por exemplo, para um viajante saber para onde deve ir se o seu caminho não for traçado para ele passo a passo? De que adianta o professor saber vagamente que deve cuidar simultaneamente do moral, do físico e da inteligência de seus alunos se ele desconhece os meios adequados para atingir de forma correta esse objetivo? As obrigações do professor são mais extensas. Ele é encarregado de uma responsabilidade infinitamente maior, pois é nela que repousa todo o desenvolvimento do homem. Se o primeiro for ruim, ele fará um ignorante. Também fará um homem vicioso. Há faltas devidas ao temperamento e que a educação às vezes pode neutralizar ou enfraquecer, mas na maioria das vezes as boas ou más impressões, qualidades, perdão, as boas ou más qualidades têm sua origem nas impressões que a criança recebe. Essas impressões ela recebe em qualquer idade, em qualquer época, desde o berço. Tudo o que ela vê, tudo o que ela ouve e principalmente todas as ações das quais ela é objeto, a fazem experimentá-la, de modo que podemos dizer que a educação moral é o resultado de todas as impressões recebidas. De novo, eu faço um parênteses. Quando eu leio isso e leio a idade que Rivaio exigia para as crianças, eu faço o link para a responsabilidade dos pais e a gente vai ver a diferença de educação que a criança, uma criança do século XIX recebia no Instituto Rivaio e é o que a gente vai ver hoje. Então, eu estou a todo momento fazendo esse link. É especialmente necessário que os pais não coloquem obstáculos em nenhum caso. O professor é seu representante. É necessário, portanto, que a vontade dele e a deles sejam uma só. Se, infelizmente, a criança percebe a menor oposição entre eles, o professor e os pais, o professor naturalmente perde a sua preponderância. Dez anos de experiência nessa carreira, a do venerável Pestalozzi, com quem fui criado e a de outros ilustres professores que me convenceram de que essas ideias não são quiméricas. Não devemos esconder de nós mesmos que, muitas vezes, leva tempo para trazer uma criança de volta ao bem, pois ninguém perde um mau hábito tão rapidamente quanto o contraiu. Pode demorar muito e devo admitir que, às vezes, todos os meios possíveis são infrutíferos. Já vi exemplos disso, infelizmente, muitos verdadeiros. Existem doenças morais tão incuráveis quanto certas doenças corporais. De novo, eu faço o link com a doutrina espírita, que a gente bem conhece. quando ela, a criança, perdeu a candura da juventude, quando suas ideias surgiram de princípios viciosos, quando faz o mal conscientemente e, principalmente, se o coração é mau e inacessível aos bons sentimentos, é então que a tarefa se torna muito difícil. Mas, em todo caso, deve-se sempre tentar o império da razão antes de qualquer outro meio e usar o rigor apenas na medida em que o julgar é indispensável, de acordo com as circunstâncias. Então, é um resumo do texto da parte da educação moral desse catálogo e tem uma sequência que é a educação intelectual que a gente vê. A inteligência deve ser desenvolvida desde cedo com uma moral. e não é sobrecarregando a memória com palavras que conseguiremos isso, mas fornecendo à imaginação ideias concretas. Em geral, não damos importância suficiente para seguir a gradação natural das ideias. As ideias estão ligadas entre si e servem umas às outras como base. cada ideia adquirida serve de base para a aquisição de novas e, da mesma forma, qualquer nova ideia deve ser baseada naquelas que já possuem. Lembra alguma coisa de partir do conhecido para o desconhecido? Fazendo o link. A natureza colocou nas mãos do professor um meio precioso do qual muitas vezes deixamos de aproveitar. A criança naturalmente observadora. Ela é curiosa, quer ver tudo, tocar em tudo, saber como tudo é usado. de onde vem essa curiosidade se não do desejo natural de aprender? Porém, se ela faz uma pergunta e eles a repelem, os professores, se recusam a ensinar-lhe o que ele quer saber ou o que a criança quer saber, perde-se assim uma oportunidade mais favorável. Uma vez que a mente está disposta a isso, ao contrário, queremos ensiná-la à força e de uma maneira tão seca quanto enfadônica, do qual ela não sente utilidade, para o qual na maioria das vezes ela não entende, da qual só mostramos o lado mais desagradável e nos surpreendemos quando as crianças mostram pouca inclinação ao estudo. Torne a ciência agradável para elas, coloque-se ao alcance delas, entre na esfera das crianças e não procure trazê-las para a sua. Esses são os meios de prender a atenção dos aprendizes das crianças. Aqui é um quadro com as matérias que eram dadas no Instituto Rivaio da Rua de Valgirá e a gente vê que a quantidade de matérias que essas crianças tinham era muito grande. A gente vê língua francesa, aritmética, geografia, história, antiga e moderna, desenho, língua latina, língua inglesa, espanhola, matemática, as obras que eram estudadas, a relação, era uma quantidade rica que essas crianças estavam submetidas ao estudo. Então, constatamos que a instrução alimentar que a gente vê aí segue os passos de Pestalozzi, partindo de um nível igualmente elementar para um nível mais complexo, procurando educar crianças autossuficientes no processo de sua formação. Vou pedir para guardar esse autossuficientes no processo de formação, que talvez no próximo programa eu vou falar de uma influência que Rivaio teve, que para mim foi uma surpresa, eu desconhecia, que é a figura de Jacotó, um mestre ignorante. nós vamos falar dele mais para frente e guardemos isso, crianças autossuficientes no processo de sua formação. Voltando um pouco para o contexto, como é que estava a coisa ali, no ensino, na França, depois da Revolução Francesa, a normalização napoleônica estabeleceu as bases filosóficas e práticas da organização de uma escola secundária e de uma universidade verdadeiramente nacional e independente da igreja, como eu já tinha mencionado. Os governos que se sucederam desfizeram progressivamente os laços que ainda existiam entre a igreja, a igreja católica, e a escola, e estenderam a tutela do Estado sobre a escola primária, o ensino feminino, e o ensino técnico. O Estado teve êxito na transferência do ensino nacional da igreja, trazendo para ele. Mas, segundo essa pesquisadora que eu usei de base em muitos dos textos que eu utilizei, que é a francesa Valentina Zuber, nunca quis, o Estado nunca quis ou mesmo conseguiu um monopólio na matéria de ensino. Nesse meio tempo, professor Rivail escreve uma obra que é o Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, que foi publicada em 1828. Essa aqui é a edição, o museu a qual tem essa edição no seu acervo, está em perfeitas condições. Então, é o Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Esta obra foi apresentada aos membros do Parlamento francês e está aqui na frente, na capa, aparece discípulo de Pestalozzi, Rivail como diretor de escola de Academia de Paris e membro de diversas sociedades científicas. E tem um texto que é bem legal, os meios próprios para se educar a juventude são uma ciência bem distinta, que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. Olha como Rivail entendia, nessa época, nesse processo de transição da igreja, do ensino da igreja para o Estado, que ainda não tinha um sistema educacional formado, e olha como ele entendia, como uma ciência que o professor deveria estudar isso, como médico estuda a medicina para se tornar um médico. E os textos que constam que vale a pena a gente ler. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lidar por si saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, das faculdades físicas e das faculdades intelectuais. A gente vê Pestalozzi, naqueles três termos que eu trouxe em alemão, a mão, o coração, está aqui. A fonte das qualidades morais se acha nas impressões que a criança recebe desde o seu nascimento. Olha que interessante o que consta aqui, a frase talvez mesmo antes. Ou seja, é óbvio que Ivaia não estava falando do espírito, mas estava falando do feto. Enquanto na barriga da mãe, ele coloca um talvez mesmo antes essas impressões já afetariam aquela criança no útero da mãe. E que podem agir com mais ou menos energia sobre o seu espírito para o bem ou para o mal. Tudo o que leva vê. Tudo o que ela vê, tudo o que ela ouve, a faz experimentar impressões. Ora, assim como a educação intelectual consiste nas somas das ideias adquiridas, a educação moral é o resultado de todas as impressões recebidas. Cada objeto que a criança vê lhe dá uma ideia. E cada palavra que ela escuta ou cada ação de que ela é objeto ou testemunha a faz experimentar uma impressão. A mesma impressão mantida durante um certo tempo e frequentemente repetida. Aí eu faço um parênteses de novo. O link para a doutrina espírita. O hábito. A gente com a vontade, com a razão, o hábito, a mesma impressão mantida durante um certo tempo e frequentemente repetida, fala contrair um hábito. Ora, como se sabe, o hábito é uma segunda natureza que nos leva, malgrado o nosso, a fazer uma coisa, o mais frequentemente, sem que nossa vontade participe disso. Daí as chamadas inclinações, que são apenas hábitos inveterados quando não estejam ligadas ao nosso temperamento, como a cólera, a vivacidade, a lentidão e outras tendências dessa natureza. Rivail escreve nesse plano que ele propõe para o sistema educacional francês. Há hábitos de três naturezas diferentes. São eles físicos, intelectuais e os hábitos morais. Os primeiros são os que modificam mais particularmente nossa constituição animal, os físicos. Os segundos, que são os intelectuais, consistem na posse mais ou menos perfeita de uma ciência. Assim, por exemplo, aquele que está muito familiarizado com uma língua a fala sem esforço e sem pensar. Aquele que possui perfeitamente a matemática faz seus cálculos sem dificuldades. É isto que se pode chamar ter o hábito de uma ciência. E diga-se de passagem, é a aquisição de um hábito que se negligencia no método comum. Limita-se, geralmente, a uma teoria muito fugídia, que apenas roça o espírito. Por fim, a natureza, uma das naturezas dos hábitos, seria os hábitos morais. São aqueles que nos levam, malgrado o nosso, a fazer qualquer coisa de bom ou de mal. a fonte desses últimos hábitos se acha, dissemos nós, nas impressões longamente ressentidas ou percebidas na infância. Ninguém duvida dos funestos efeitos de semelhantes modelos. E não há mãe de família que não coloque todos os seus cuidados em evitá-los. Mas há um grande número de outras minúcias em aparências. Quero, sobretudo, falar daquelas impressões que a criança recebe diretamente nas suas relações com as pessoas que a cercam, que sem lhe dar nem maus exemplos, nem maus conselhos, dão, porém, nascimento a vícios muito graves, como os pais por sua fraqueza ou os mestres por uma rigidez mal entendida ou quando se torna pouco cuidado em apropriar a sua conduta ao caráter da criança. Quando se cede, por exemplo, às suas importunações. Quando os pais, por exemplo, toleram os defeitos das crianças sob vãos pretextos. Quando se submete aos seus caprichos. Quando se lhe deixa perceber que se é vítima de suas artimanhas. Quando não se sabe o móvel que a faz agir. E que assim se torna defeitos ou germes de vícios por qualidades. O que acontece frequentemente aos pais. Quando não se leva em consideração as circunstâncias sutis que podem modificar tal ou qual ação da criança. Quando, sobretudo, não se leva em conta as nuances de caráter, faz-se que ela experimente impressões que são frequentemente a fonte de vícios muito graves. O sucesso da educação depende do grau de influência que sobre eles exerça a pessoa encarregada de educá-los e muitas vezes vós a destruís em vez de procurar aumentá-la. Testemunhar aos educadores mais consideração que lhes dáis é o melhor meio de interessá-los em vossos filhos e de fazê-los suportar mais pacientemente as dificuldades que eles encontram na sua educação. A educação, dissemos, é uma ciência particular que deve ser estudada. O meio de se atingir isso, pois, seria criar uma escola teórica e prática de pedagogia, olha a sugestão do professor Rivard em pleno início de século XIX. Como há escolas de direito e de medicina, estudar-se aí tudo que conserte a arte de formar os homens. Eis, em poucas palavras, quais seriam esses estudos. Fisiologia moral do homem desde seu nascimento, a influência do físico sobre o moral e vice-versa. Estudo de todos os tipos de caracteres, como a medida, estudos diversos temperamentos. Estudo de diferentes naturezas de impressões e dos efeitos que elas podem ter segundo o caráter ou temperamento moral de cada criança. Ele coloca mais alguns sugestões e escreve, as palavras vazias de sentido são no espírito o que são na terra os grãos estéreis. Elas não produzem nada sem o conhecimento íntimo dos objetos que representam, pois esquecemos delas tão facilmente quanto as aprendemos. Olha a Rivai agora falando das mulheres. As mulheres são educadoras natas. elas sozinhas são encarregadas da primeira educação, orientam as primeiras impressões que todos os homens recebem e são elas que presidem de alguma forma o seu destino. Como podem se desincumbir de um dever tão importante se não têm a instrução necessária? Eis porque considero o estudo da pedagogia tão importante para elas como para os educadores. Olha a proposta que Rivai está fazendo. Um curso de pedagogia para as mulheres. As mulheres nessa época, lembrando, não trabalhavam, eram educadas para casar para as coisas do lar. E aí ele propõe uma série de filosofia, primeiro ano, estudo de comparação crítica de todos os sistemas de filosofia e das primeiras obras escritas sobre essa matéria. Olha o alcance que Rivai no segundo ano. Uma revisão geral e rápida de todas as matérias vistas durante o decorrer dos estudos. E a gente vê no ano seguinte, depois de fazer essa propositura, uma sugestão para o sistema educacional francês. Em junho de 1829, ele aparece como um membro fundador da Sociedade de Previdência dos Chefes de Escolas e Mestres de Pensionatos de Paris. E a gente vê o nome, professor Rivai, como sócio fundador dessa entidade. E agora vamos entrar no sistema educacional na França, nesse segundo período, de 1830 a 1848. para a gente ter uma ideia aonde estava inserido Rivai, a que influências ele estava submetido. De 1830 a 1848, o sistema político francês era o da monarquia de Júlio, com o rei Luiz Felipe I. Durante o século XIX, os sucessivos governos, como eu já falei, esforçaram-se para melhorar o ensino primário, ao mesmo tempo que tinham de aceitar lutar contra a vontade da Igreja Católica, de controlar a formação intelectual e moral dos jovens franceses. Então, esse período que a historiografia chama aqui de 1830 a 1848, como a monarquia de Júlio, ele está inserido entre dois processos revolucionários franceses. Os ciclos da Revolução Liberal e Burguesa foram as Revoluções de 1930 na França e as Revoluções de Júlio, as Revoluções de 1848, conhecida como a Primavera dos Povos. Surge a figura em 1833 de Guizot, François-Pierre Guilhom Guizot. Era um historiador, um orador e foi um estadista francês. Ele serviu ao chamado rei cidadão Luiz Felipe como ministro da educação no período de 1832 a 1837, além de ter sido embaixador em Londres. Era uma pessoa muito influente na França. E é dele, a autoria, a influência dele, que foi criada a lei Guizot de 1883, que obrigava as comunas com mais de 500 habitantes a terem uma escola para meninos. Guizot também incentivou a fundação de escolas primárias superiores. Esse sistema durou até 1941, que era destinado a melhorar a formação geral e profissional das crianças, dos alunos, do ensino fundamental, das famílias de baixa renda na França, que não tinham acesso a faculdades e escolas de ensino médio. Então, ele criou essa lei, esse sistema. A lei Guizot sobre a instrução primária, ela previu uma escola primária de rapazes em cada departamento e comuna da França. Os professores primários, cléricos ou laicos, deviam ser diplomados pelo Estado. e no espírito de conciliação por outro lado, foi mantido o ensino primário religioso. Então, nesse contexto é que a gente tem o professor Rivai. O Museu Acol também tem um documento bem interessante, assinado pelo então ministro da Educação da França nesse período. A gente vê a assinatura de Guizot aqui, 20 de maio de 1834, na época que ele era ministro da Instrução Pública. As mulheres foram, durante muito tempo, proibidas de exercer a profissão de professoras. Até que, um parecer do Conselho Real, de 8 de agosto de 1834, lembremos, o plano proposto por Rivai era de 1828. Ele já previa o ensino para as mulheres. E foi regulamentada a profissão de professoras através desse parecer em 1834. Ocorre autorização para as mulheres dirigirem temporariamente escolas masculinas ou instituições mistas na França. Bruno, eu vou parar por aqui. A gente vai entender esse contexto de Rivai na sua próxima escola, que é a próxima escola, pensionato para meninos, que ele teve de 1831 a 1840, já vigindo a lei de Iso. Então, por isso que eu trouxe ela, para a gente entender melhor todo esse processo educacional do nosso pedagogo pedagogo Rivai. Então, Bruno, era isso que tínhamos para hoje. Bem, meu querido Adair, impressionante tanta coisa para lhe perguntar, mas eu vou ser módico, vou manter as nossas três perguntas costumeiras. Adair, uma curiosidade, você falou que esse documento, você se deteve de 40 dias para cá, foi isso que eu entendi? Foi isso. Ele chegou no final do ano passado e ficou guardado. E aí, quando eu tive a ideia de fazer esse programa, essa sequência, as influências que o professor Rivai teve, Verdun e tal, aí eu tirei ele. Ok. Foi isso. Ok, entendi. meu querido Adair, veja bem, no jornal do Giovanni Galinani, então, lá em inglês, ele afirma para a gente ter a dimensão de Kardec, que Kardec não apenas divulgou, como a gente aprende nas biografias, por exemplo, a de Carlos Embaçaí, Allan Kardec, divulgou o método pestalosiano em França, mas é daí o que a gente dependeu e Kardec dá um banho aí nos dois textos, Educação Moral, Educação Intelectual, segundo Giovanni Galinani, ele não apenas divulgou, ele aperfeiçoou o método pestalosiano, para a gente ver a grandeza do mestre Rivaiu. Foi isso mesmo, não é, Adair? Muito bem observado, Bruno, é isso mesmo. Eu fiz questão de trazer esse texto, porque esse texto fala exatamente isso, que o professor Rivaiu usava o método de pestalose, ele tinha as obras dele já publicadas, e ele foi aperfeiçoando o método na prática, nesses dez anos que ele foi aplicando, mas é isso mesmo, aperfeiçoou o método de pestalose. Você falou ali no momento do conhecido, do desconhecido para o conhecido, esse método que ele usou na doutrina espírita, sobejamente, mas outra coisa, a arte de formar o homem, Kardec também, em um livro dos espíritos e um comentário de rodapé, ele fala da educação como a arte de formar caractere, já é. Perfeito, perfeito, Bruno, perfeito, Bruno. É aquela emoção que eu senti quando eu lia esses textos de 1800, da década de 20, do século retrasado, da década de 30, e fazendo um link com o que a gente sabe, o que a gente lê nas obras fundamentais de Kardec, como a influência está ali, o texto do autor Kardec, está ali, a bagagem toda da construção da vida dele dentro da pedagogia, a gente vê nas obras fundamentais do Espiritismo. Aí eu senti você vibrando a cada passo e sempre fazendo esse link, mas Adair, Adair, a gente teve aqui no Brasil grandes estudiosos e iniciativas, lá atrás o colégio Allan Kardec de Baçanuf, no Paraná, depois o Instituto de Lins de Vasconcelos, Instituto de Educação Espírita, desse grande educador, no campo da teoria a gente teve o professor Ney Lobo com aquela filosofia espírita da educação, mas aí eu te pergunto uma coisa, Adair, porque você colocou bem, você até enfatizou, Adair, no documento, o professor Rivail disse que seria muito bom que houvesse cursos de pedagogia para as mães, não só para os professores, para as mães. Aí eu lhe pergunto, vejam que eu acho que é a mesma coisa. o Herculano Pires foi criticado na sua época, na sua obra Pedagogia Espírita, inclusive tem um orador que tem palestras aí, é conhecido no Brasil, que fala nessa passagem de Herculano como uma crítica, não é? De uma forma crítica. Quando Herculano pede que aqueles que trabalham na educação infantil, nos centros espíritas, veja, bem o que a gente chama a grosso modo a evangelização infantil. O Herculano chamava a educação infantil nos centros espíritas. O Herculano já pedia em Pedagogia Espírita daí, que seria bom curso de pedagogia também para quem trabalha no centro espírita com a educação da criança, não é? Então, claro que o orador quando citava esse Herculano disse que não para cuidar de criança no centro espírita abaixo do amor. O amor é condição sine qua non. Mas a gente vê que o Herculano estava na mesma linha de pensamento do professor Rivail, não é, Adair? É bem interessante. A gente vê a linha de educação, despertar a curiosidade da criança, usar essa faculdade que a criança tem já intrínseca e colocando informação de uma maneira não enfadonha, de uma maneira que atenda à curiosidade da criança, que dê respostas para aquela curiosidade dela. E quando naquele plano, aquela propositura menciona a mãe e a mulher, é que a mãe é que é responsável para aquela primeira educação. Então, nada mais justo que as mulheres naquela época que não tinham essa formação dentro de uma escola de professores, de uma pedagogia que ele propõe, também para poder estudar. Você vê que foi criada depois. Então, não tinha professoras. As mulheres não poderiam ser donas de pensiomato, de escolas. E olha como ele estava adiantado. Então, ele mostra isso, trazendo o método Pestalozzi, como despertar o interesse da criança, como ensinar. Então, como a gente passar fundamentos da doutrina espírita dentro do centro espírita, a receita está aí. Se a gente usar esse método, lembre desse educador que eu vou falar nos programas futuros, que é o Jacotô. E a gente vai ver a influência dessa pessoa que eu jamais tinha ouvido falar, porque a minha formação não é em pedagogia, dentro do coraçãozinho do professor Rivai. E a gente vai enxergar, Jacotô, nas obras fundamentais do Espiritismo. Aguardem. Adair, por dever de justiça, eu citei o Lins de Vasconcelos, o Ney Lobo. Eu não posso deixar de citar, na atualidade, a grande educadora Dora Encontre, né? Sim. O Instituto de Pedagogia Espírita e que tem livros extraordinários sobre... Bem lembrado, bem lembrado. Eu vou lembrar, se me permite, o Instituto Espírita de Educação, que eu frequento. Também, nos anos 40, funcionava, nos anos 40, 50, acho que até a década de 70, funcionou como um Instituto Espírita de Educação. era uma escola de primeiro grau, acho, primeiro e segundo grau, não tenho muita certeza, que também era uma escola espírita. E a Dora Encontre, já que você trouxe, eu me matriculei no curso dela agora, que vai iniciar agora, no final do mês, de Pedagogia Espírita, eu vou fazer, porque eu me interessei demais por essas descobertas aqui que eu fiz para fazer o programa, nosso programa. Eu fico morrendo de inveja, mas eu queria que depois você me contasse o segredo para se inscrever em tanto curso, você está lá com o César Perri, está lá com o Dora Encontre, haja curso, ou vontade eu tenho de seguir seu rastro aí. Mas, meu amigo, uma pergunta do ACOL, os documentos que você é o curador hoje do museu, eu fiquei impressionado porque você mostrou, não apenas citou, o documento do ministro da Educação, o Guizu, então veio nessa remessa, nessa leva dos documentos de Kardec, estava ali. Não? Não, não. Como é que foi isso, então? A caça de documentos, eu via lá o documento que interessava, estava estudando, eu falei, opa, legal ter um manuscrito dessa época, às vezes para ilustrar, para trazer a figura, porque às vezes você fala da pessoa, que nem, se você traz a biografia, quem foi, o que é, põe uma foto ali, a hora que você mostra uma fonte primária, eu acho que valoriza bastante a exposição. Está demonstrado aí que foi a providência divina, viu? Porque como se encaixou com perfeição aí no estudo. A daí, uma última pergunta, meu amigo, tudo ainda está muito incipiente, né? Infelizmente, o Herculano lamentou muito que a revista Pedagogia Espírita, a seu tempo, não houve interesse do movimento espírita na época, né? Não houve interesse. Hoje tem essas iniciativas ainda, é verdade, isoladas, não é? Mas eu, com esse contato que eu estou tendo com a filha do Hermínio, meu querido Adair, não é? E com a obra-prima do Hermínio, que é Nossos Filhos São Espíritos. Esse chamado aos pais para quê? Para a educação. Inclusive, quando ele vai para as crianças autistas, as crianças especiais, mas, no sentido geral, nossos filhos são espíritos. Então, isso, poxa, a gente precisa olhar com muita seriedade sobre a pedagogia, mas a pedagogia espírita que está aí para ser explorada pelos grandes mestres que adivirão, os que estão aí e os que adivirão mais tarde, né? Concordo, Bruno, concordo. Vai ser bem interessante, acho que vai ser no próximo programa ou no outro ainda, quando eu vou trazer esse método que o mestre ignorante que Jacotó implantou, né? Que ele estudou, desenvolveu esse método, assim como o método de pestalose, e que Rivaio bebeu nessa água. Vou trazer fontes inéditas também, mostrando que Rivaio bebeu nessa água. e essa independência, essa autonomia, aquele texto que eu falei, né? Guardem esse texto sobre a capacidade que nós temos de autoaprender. E Kardec deixou isso nas obras dele. Nós não precisamos de professores para ensinar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. ele foi feito de uma maneira para a gente ser autodidata. Diferente do que você comentou, na pedagogia infantil, para a gente ir em contínuo uma educação moral desde pequeno, nas crianças pequenininhas, precisa sim ter um desenvolvimento. Acredito eu, penso dessa maneira, principalmente agora, estudando isso. mas já daí, então tem tanta gente, e você no CCDPL, não sei se tem coisas de Dona Amélia Rodrigues, que foi uma grande educadora espírita no Brasil, quer dizer, é um campo, não é, imenso. Anália Franco. Anália Franco também. A gente vai... Cartas, cartas e mais cartas, atas e mais atas da Anália Franco. Eduardo Guardô tem uma quantidade de documentos muito grande sobre ela. Aí em São Paulo, Vinícius, e tantas obras de educação, o Mestre na Educação em torno do Mestre, né? Então, pessoal, Adair, brigadão, que programa, e a gente fica aqui, eu penso às vezes, Adair, que será que vai chegar o momento que a gente vai esgotar os conteúdos, né? Não, porque uma coisa vai puxando a outra, né? É um novelo, né? Que não vai ter fim, né? Meu amigo, gratidão, Adair. Obrigado, Bruno. Obrigado. Estamos juntos e para o mês o Mestre Ignorante, vamos saber que Mestre Ignorante foi esse aqui, portfólio, fontes primárias, né? Amigão, você faz a prece, Adair? Faço, com certeza. Vamos lá. Vamos agradecer a nossa causa primária, a inteligência suprema, pela oportunidade de estarmos aqui para o aprendizado, sendo intuídos a todo momento, e que esse ensino, esse aprendizado que nos foi deixado, que nos foi legado, possamos colocar em prática em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, pai, obrigado a nosso norte, nosso maior exemplo e moral que já pisou nesse planeta, Jesus, que assim seja. Assim seja. Bem, eu queria dedicar esse programa, como sempre, à minha mãe, Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. Minha mãe, um beijo, te amo, como sempre. Adair, meu amigo, eu queria aqui dizer a você que eu quase passei o link de hoje do nosso programa de forma equivocada. Eu digo, eita, passei errado, quando eu fui olhar a fotografia do WhatsApp, estava lá o Jorge Clonin, Jorge Clonin com óculos escuros, com coroa de óculos escuros, cabelo grisalho. Eu digo, rapaz, ele melhorou, ele deu um melhorado. Gostei da foto. Valeu, Bruno. Tem impressão que sua esposa não vai gostar muito dessa foto nova do WhatsApp, não, viu? Adair, querido. Abraço.